Vamos lá pessoal, para mais uma aula no canal do professor Robson. Hoje eu trago uma questão de concurso envolvendo potenciação. Presta atenção, quanto vale a metade de 2 elevado a 2014? Conseguem resolver? Então tentem resolver, deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu vou mostrar a solução passo a passo agora para vocês. Não esqueçam aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tem muitas aulas que vai te ajudar na hora da prova. Se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá no meu site, não custa nada, né? Eu explico tudo passo a passo para vocês. Show? Chega de papo, vamos para a questão. A questão pede a metade de 2 elevado a 2014. Se o cara ficar afobado, ele vai correr aqui e vai marcar a letra C, porque a metade de 2014 é 1.007. O cara vai correr, vai marcar a letra C e vai errar, né? Vai errar por quê? Porque ele não sabe as propriedades de potenciação. Veja bem, a metade eu dividir por 2. Então a gente vai pegar aqui, 2 elevado a 2014, E14 dividido por 2, não é a metade? Só que 2 aqui, na verdade não é 2 elevado a 1, né? O 1, o expoente 1, a gente não escreve, mas é 2 elevado a 1. Eu tenho uma divisão de potências com a mesma base. E a propriedade de potenciação nos diz que quando temos uma divisão de potências com a mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então nós vamos aqui repetir a base e subtrair os expoentes. 2.014 menos 1. Isso é igual a 2 elevado a 2.013. Então a metade de 2 elevado a 2.014 é 2 elevado a 2.013. Resposta correta, letra D. Show de bola, pessoal. Se vocês têm dificuldade em propriedades de potenciação, vou deixar uma aula aqui no card que vai ajudar muito vocês explicando tudo sobre essas propriedades, beleza? Chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, é só clicar aqui do lado que você vai direto para o meu site. Eu explico tudo passo a passo para vocês. Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. E até a próxima aula.